Ele ficou surpreso com o que encontrou escondido na fazenda de seus avós. Todo mundo fica animado só de pensar na ideia de achar um grande tesouro que possa mudar a sua vida. Mesmo os caçadores de relíquias passam anos tentando encontrar um assim. Um homem, no entanto, não precisou procurar muito para descobrir um tesouro. Na verdade, ele nem precisou ir muito longe. Isso porque havia um bem mais perto do que ele imaginava. A maioria das pessoas cresce com toda a família ao seu redor, ouvindo as grandes histórias contadas por seus avós, sobre as experiências e aventuras que tiveram. Infelizmente, a maioria desses entes queridos falece durante nossas vidas e leva esses segredos e histórias com eles. Um homem, no entanto, resolveu um mistério ao descobrir um tesouro na casa de seus avós. Um homem contou sua história nas redes sociais, vamos chamá-lo de John, sobre o que ele descobriu décadas depois que a fazenda da família foi abandonada. Em 1997, seus avós tiveram que se mudar da fazenda devido a problemas de saúde. Seus avós decidiram se mudar para algum lugar mais próximo de recursos médicos. Infelizmente, seu avô faleceu e logo em seguida sua avó, ficando assim a casa da fazenda abandonada. Em 2009, o pai de John também faleceu. Isso significava que ele era a única conexão com a fazenda de sua família no Tennessee. Depois de encontrar a escritura da propriedade esquecida em sua herança, John adiou lidar com isso o maior tempo possível, mas acabou se deparando com o fato de que ele precisaria cuidar das coisas de seus avós. Então, ele se preparou para visitar a casa da fazenda. A ideia era limpar tudo antes de restaurar a casa. Uma vez feito isso, ele a colocaria à venda. Ele sabia que o trabalho levaria um certo tempo, mas quando chegou, viu o verdadeiro tamanho do que precisava ser feito. A estrutura de madeira da casa já tinha começado a apodrecer e a casa parecia prestes a desabar a qualquer momento. John começou a trabalhar e depois de alguns dias, parecia que ele estava fazendo algum progresso. Enquanto trabalhava, cada objeto antigo que John pegava trazia alguma lembrança. Lembranças de sua avó lendo para ele, voltaram enquanto ele segurava o antigo exemplar da ilha do tesouro em suas mãos. Quando criança, ouvi-la lendo aquele livro para ele, sempre o fazia sonhar em encontrar um tesouro. Seu avô também lhe contava muitas histórias quando era criança. Muitas das histórias envolviam seus dias como marinheiro e incluíam até piratas. Enquanto continuava trabalhando, no entanto, ele começou a se perguntar se as histórias de seu avô podiam ter sido verdadeiras. Quando seu trabalho chegou ao armário embaixo da escada, ele começou a ter a sensação de que poderia haver mais na história. Depois de esvaziar o armário, descobriu um tapete velho que estava em tão mal estado que precisou jogá-lo fora. Quando ele removeu o tapete, no entanto, notou uma marca redonda no chão. Agora ele estava realmente curioso. Ele notou a alça do objeto deixando claro que se tratava de algum tipo de tampa. Quando ele abriu, mostrou que havia algum tipo de cofre embaixo dele. No entanto, ele rapidamente descobriu que o cofre estava firmemente fechado. Por mais que tenha tentado, ele não conseguiu abri-lo, então ele teve que chamar um serralheiro. Demorou várias horas, mas o serralheiro finalmente conseguiu abrir o cofre. John rapidamente abriu o cofre e o encontrou cercado de água. Ele se lembrou que um cano tinha estourado uma vez e devia ter inundado essa área. John sabia que seus avós sempre colecionaram vários itens ao longo dos anos. Seu avô sempre se interessou por pistolas antigas e passou anos mostrando sua coleção a John. Além disso, ele tinha um grande amor pelo esporte, comprovado com sua vasta coleção de recordações esportivas. Por outro lado, a avó de John era uma colecionadora de moedas e acumulou um enorme estoque ao longo dos anos. John passou muitos anos procurando por elas por toda a casa. John começou a retirar os tijolos e encontrou praticamente uma cápsula do tempo inteiro. Parecia que era algo direto da década de 1930, pois uma das primeiras coisas que John encontrou foi um livro de moedas de 1937. Infelizmente, o exterior estava danificado, mas as camadas protegeram as moedas da água. Na verdade, elas estavam quase em perfeitas condições. Era como se elas tivessem acabado de ser colocadas lá. Continuando sua procura, John encontrou mais livros de moedas. Ninguém podia acreditar quantos estavam escondidos debaixo do chão todo esse tempo. Parecia que sua avó havia coletado mais coisas do que qualquer um jamais imaginou. Mas os livros não eram tudo o que havia no cofre. John logo achou uma variedade de moedas que haviam sido despejadas no cofre, junto com a coleção de notas de dólar danificadas pela água. Ficou cada vez mais estranho. Embora muitas das moedas fossem comuns, muitas peças da coleção eram moedas raras. Mas mesmo as comuns ainda poderia ter um alto valor de colecionador se John decidisse vendê-las. Na verdade, elas agora valiam muito mais do que apenas seu valor nominal, mesmo depois de estarem submersas na água por tantos anos. Parecia que John havia tropeçado em uma mina de ouro. Mas ele poderia realmente vender esses itens depois que seus avós passaram todos esses anos colecionando? John logo descobriu que havia mais do que apenas moedas de prata no cofre. Seu avô também havia comprado várias barras de prata pura. Para completar, a prata parecia intocada. John sabia que poderiam valer uma pequena fortuna, especialmente porque estavam protegidas em suas caixas. Muitas das barras tinham sido gravadas com marcas que mostravam sua verdadeira história. John estava segurando um pedaço do passado. John continuou a desfrutar de todos os achados no cofre e de repente encontrou algo bastante confuso. Havia uma caixa, mas estava completamente enferrujada. Embora John tenha imaginado que devia ser uma caixa de ferramentas velha, ele se perguntou o que ela estava fazendo ali com as outras coleções. Parecia totalmente fora do lugar. Talvez houvesse algumas ferramentas valiosas que seus avós queriam proteger? Ele pensou. O que quer que estivesse dentro devia estar completamente estragado agora, a jogar pelo lado de fora. Logo John conseguiu abrir a caixa e encontrar as respostas para suas perguntas. Não estava cheio de ferramentas, mas sim uma grande quantidade de joias e relógios de bolso. Embora alguns dos conteúdos tenham sido afetados pela água, a maioria das peças ainda estava em boas condições. John sabia que seus avós deviam ter passado muitos anos guardando tudo isso. Ele apenas se perguntou por que eles nunca haviam falado de seus tesouros escondidos. John ficou impressionado com os achados, mas não tinha ideia por onde começar. Era hora de voltar às mídias sociais mais uma vez. Ele estava lá para documentar a viagem e agora era hora de pedir a ajuda deles. John contou suas descobertas e perguntou se as pessoas da internet poderiam ajudar de alguma forma. Muitos usuários se apresentaram para oferecer suas opiniões sobre os danos causados pela água. Alguns até ofereceram maneiras pelas quais John poderia salvar muitas das peças e restaurá-las. O que John sabia era que ele queria ficar com algumas das moedas. Afinal, sua avó adorava mostrar sua coleção de moedas e os dois passavam horas procurando novas adições e verificando as descobertas quando John era jovem. Elas eram a maneira perfeita de lembrar sua falecida avó. No entanto, John precisava de uma maneira de preservar as moedas e levá-las de volta à sua antiga glória. Era o mínimo que ele podia fazer por sua avó. Muitas pessoas ofereceram ajuda e conselhos a John sobre como fazer com que as moedas voltassem a ter a melhor aparência possível. Tudo o que ele precisava fazer era limpá-las e elas logo estariam de volta ao seu valor máximo mais uma vez. No entanto, John ainda não tinha ideia se ia vender alguma da coleção. O que ninguém da família sabia é que eles estavam de pé sobre uma coleção tão extensa escondida debaixo desta casa o tempo todo. John continuou a limpar o resto da casa. Afinal, a família ainda precisava organizá-la para o corretor de imóveis. Ele logo se juntou a seu irmão quando a dupla fez outra descoberta. John acreditava que o cofre secreto era o único mistério que encontrariam na casa. Mal sabiam eles que havia outro cofre escondido à vista de todos. Acontece que o avô deles tinha um cofre instalado na mesa de centro. Era hora de abri-lo. O cofre estava cheio da coleção de pistolas antigas do avô e ainda mais dinheiro. Só que desta vez, não eram notas de dólar comuns. Eram dólares bar. Essas notas eram extremamente raras, pois Joseph W. Barr foi secretário de Estado. No entanto, ele ficou apenas 29 dias no cargo. E isso torna as notas valiosas. Acontece que o avô de John conseguiu pegar as notas e mantê-las seguras. Agora eles estavam segurando algumas das notas mais raras do país. Pessoas em todas as redes sociais continuaram a comentar as fotos do John enquanto davam sua opinião sobre o valor dos itens. Descobriu-se que alguns deles valiam milhares de dólares, enquanto outros tinham apenas um valor sentimental que não significava nada para ninguém fora da família. Agora, John só precisava decidir se queria vender os achados ou ficar com tudo. Ele tinha muitas ofertas e sabia que seria fácil encontrar novos proprietários para muitas das peças. John nunca imaginou que limpar a casa de seus avós poderia se transformar em uma das maiores aventuras de sua vida. Ele finalmente havia realizado seus sonhos de encontrar sua própria ilha do tesouro, depois de todos esses anos. É difícil imaginar como John, e mais tarde seu irmão, deve ter se sentido quando encontrar a coleção de sua avó e depois a coleção de seu avô. Quando perdemos pessoas próximas a nós, objetos físicos são algumas das coisas que nos ajudam a lembrá-los naquele período inicial em que o luto ainda está sendo processado. Agarrar-se a algo tangível, então, é uma forma de se sentir próximo dessa pessoa. Nesse sentido, os dois cofres eram realmente tesouros, e não só no sentido financeiro. Valor sentimental à parte, estava claro que John tinha itens de grande valor em suas mãos. Esse era um dilema sério. Por um lado, havia muito dinheiro a ser feito. Por outro, essas relíquias pertenciam aos seus amados avós, e eram coleções às quais dedicaram muito tempo e paixão. Será que eles gostariam que fossem vendidas assim? Embora nunca tenhamos conhecido os avós de John, podemos imaginar o que eles pensariam em tal situação. Os avós não querem nada além de que sua família seja feliz e esteja segura. E muitas vezes fazem tudo o que podem para garantir que isso aconteça enquanto ainda estão vivos. Quando eles partem, é improvável que esses sentimentos mudem. Se eles pudessem falar com John ou outro membro de sua família, eles provavelmente concordariam com a venda de suas coleções. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários! Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Tchau!